Primeiro vamos explicar o que é EB2, para quem não conhece, para quem não acompanhou os nossos vídeos antigos, anteriores, vamos falar um pouquinho aqui sobre EB2. Todos os vistos, mais fácil para vocês entenderem, vamos aos EBs. Os EBs são os Employment Based, por isso que se chama EB, são as iniciais, Employment Based. E eles chamam vistos, mas eu já falei várias vezes no meu canal, eu não enxergo como visto, eu acho que a denominação legal, tipo de escrito ali, ele não é um visto, porque ele não é estampado no seu passaporte, ele vai ser, o resultado de uma aprovação de um EB após a entrevista e a aprovação dessa entrevista é a concessão de um green card, não a estampagem de um visto. Então a denominação legal feita pelo legislador, que não é advogado ou não é conhecedor de leis, ele foi errada, foi equivocada, né? Mas vamos nessa linha de raciocínio, vamos chamar de visto para que todos entendam de uma forma muito simples, sem essas terminologias muito jurídicas, né? Então vamos lá, muita gente começou a falar sobre o EB2, porque ele é uma figura jurídica aí que permitia, e permite ainda, o ajuste de status, né? Que é você ter um status dentro dos Estados Unidos, você entrou com um determinado visto, atrelado a esse visto você teve um determinado status, e você decidiu mudar para um outro status atrelado ao seu EB protocolado, por exemplo, né? Então você entra com um ajuste de status, não é mudança de status, é ajuste de status. Nesse caso, sempre funcionou, a pessoa entrava nos Estados Unidos, por exemplo, com visto B2, B1, né? Depois de 90 dias ou 60 dias, isso é uma... existem duas correntes aqui que defendem as duas datas, mas 60 ou 90 dias, a pessoa protocolava o ajuste de status e aí pegava o combo card, que ia permitir que essa pessoa ficasse dentro dos Estados Unidos durante a definição do processo, e depois, quando fosse aprovado esse processo, fosse feita a entrevista, fosse aprovada a entrevista, essa pessoa receberia o green card dela dentro dos Estados Unidos, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.